No arraial da escola de Almedes, a professora Gircleide fez uma linda homenagem pro Boi Saladinho. Ei, Salgadinho, vai chegar tua hora que a vaqueirana te leva ao morar. Maranhão, Piauí, Pernambuco e Alagoas, o pau cai a folha quando abre a cancela. Os vaqueiros encorados no mar, o fechado é grande o piseiro. Iguaracia enfeitada e quem organiza é assim ser vaqueiro. Prepara os cavalos, vai soltá-lo, pois é Carlos do Correio. Prepara os cavalos, vai soltá-lo, pois é Carlos do Correio. Ei, Salgadinho, vai chegar tua hora que a vaqueirana te leva ao morar. Ei, Salgadinho, vai chegar o dia que a vaqueirana te leva ao morar. Eita, vaqueirana, prepara os cavalos, que nós vamos cantar no dois, Salgadinho. Sou eu, Claudio Rios, um vaqueiro do Coró. Vamos deixou o xerê. Humberto Filho e Volte Alencar, Cláudio Rio, Ziquel vai tirar tua fama Te bota no chão, te deixa amarrado, me traz no curral, onde é tua cama Daniel Alencar mandou me avisar, salgadinho é ligeiro Corre na madeira, levanta a poeira, engana o vaqueiro Tá marcado no encontro, a gente se vê em Guaracim O boi vai correr, o povo quer ver quem pega salgadinho Tá marcado no encontro, a gente se vê em Guaracim O boi vai correr, o povo quer ver quem pega salgadinho Ei, salgadinho Pois vai, mandingueiro, que é do espinheiro, não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar tua hora que a vaqueirama te leva ao morão Ei, salgadinho Pois vai, mandingueiro, que é do espinheiro, não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar tua hora que a vaqueirama te leva ao morão Salgadinho, ligeiro, cuidado, o vaqueiro se bota no chão Vai chegar tua hora que a vaqueirama te leva ao morão Salgadinho, ligeiro, cuidado, o vaqueiro se bota no chão É assim mesmo, corremão de bota pra todo mundo, não, não, pra quem tem coragem Vamos com o raqueirama, vamos trazer esse raqueiro de camarada Sou eu, Cláudio Rios, o raqueiro e o forró Ei, salgadinho Pois vai, mandingueiro, que é do espinheiro, não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar tua hora que a vaqueirama te leva ao morão Ei, já deu raqueira Sou eu, Cláudio Rios, o vaqueiro se bota no chão Vamos já pegando dois, salgadinho Maranha, Alpia, Albi, Ternambuco e Alagoas O pau cai a folha, quando abre a cancela Os vaqueiros encorando, o mato fechado é grande o briseiro E Guaracia é enfeitada e quem organiza é assim ser vaqueiro Prepara os cavalos, vai soltar o boi, se é caro de correr Prepara os cavalos, vai soltar o boi, se é caro de correr Ei, salgadinho Pois vai, mandingueiro, que é do espinheiro, não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar o dia que a vaqueirama te leva ao morão Ei, salgadinho Pois vai, mandingueiro, que é do espinheiro, não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar o dia que a vaqueirama te leva ao morão Ei, salgadinho Prepara os cavalos Que nós vamos cantar no goi, salgadinho Sou eu, Cláudio Rios, um vaqueiro do conó Vamos deixar o xerém Um beijo, filho, igual te alencar Cláudio Rios e quer, vai tirar tua fama Te bota no chão, se deixa amarrado Me traz pro curral, onde é a tua cama Daniel Alencar, mandou me avisar, salgadinho é ligeiro Corre na madeira, levanta a poeira, engana o vaqueiro Tá marcado no encontro, a gente se vê em Guaraci O boi vai correr, o povo quer ver que pega salgadinho Tá marcado no encontro, a gente se vê em Guaraci O boi vai correr, o povo quer ver que pega salgadinho Ei, salgadinho O boi vai mandingueiro que no espinheiro não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar tua hora que a vaqueirama te leva ao morão Ei, salgadinho O boi vai mandingueiro que no espinheiro não pisa no chão